Então, obrigado pelo convite mais uma vez, estar aqui com vocês, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre cosmologia moderna. Tem muita coisa para ser falado sobre cosmologia moderna, né? Enfim, dá para ser um curso completo. Mas eu quis trazer uma visão, até um certo recorte histórico, digamos assim, da cosmologia. Por isso eu coloquei como subtítulo Ascensão e Crise. Eu quero fazer um passeio com vocês pela cosmologia desde o começo, do que a gente chama de cosmologia moderna, né? Desde o seu começo, a sua ascensão, os seus momentos de maior brilho, e a situação que a gente vive hoje, que é uma situação de crise na cosmologia moderna, tá? Essa foi a minha ideia, eu elaborar essa apresentação. Então eu não vou fazer propriamente uma palestra para ensinar cosmologia, ou ensinar os temas principais da cosmologia. É mais uma visão histórica, onde eu também, claro, vou acabar falando um pouquinho de alguns conceitos de cosmologia. Mas eu estou assumindo aqui que pelo perfil do grupo, por já ser um grupo de astronomia, por já ter esse gosto por astrofísica, astronomia, todo mundo pelo menos tem uma noção bem básica do que é a teoria do Big Bang, que o universo está em expansão, as principais descobertas nesse sentido. Então eu não vou repetir essas informações aqui. Se alguém, por acaso, não conhece bem essas teorias ainda, não sabe direito o que é o Big Bang e tal, então eu recomendo, depois a Lara pode deixar aí a página, o link do meu canal no YouTube. Tem cursos de introdução astrofísica, né? Tem vários cursos e aí você pode aprender um pouquinho ali, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, a minha ideia aqui é fazer essa revisão histórica. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho do background, digamos assim, do que estava acontecendo na época em que o que nós chamamos hoje de cosmologia moderna nasceu. Qual era o cenário da física, especialmente da física e da astrofísica naquela época. Depois eu vou mostrar como ela ganhou respeito em toda a comunidade astrofísica internacional e a comunidade física internacionalmente, quais foram as principais descobertas. E por fim aí eu chego na situação que está hoje, revisando alguns pontos da teoria hoje, tá? Então é importante a gente sempre que for fazer uma contextualização histórica da cosmologia, mas na verdade da astrofísica em geral, da física em geral, né? entender que o século passado foi o século da física. Não é uma hipérbole, não é uma figura de linguagem dizer que o século XX foi o século da física. No século XX a gente saiu de conhecimentos que a gente chama de física clássica e terminamos o século XX com a física moderna, praticamente toda estabelecida, tá? Quando a gente fechou lá, virou, né, para os anos 2000, a gente já estava com a física moderna praticamente estabelecida. Dos anos 2000 para agora, 2021, a gente não mudou tanta coisa assim em termos de física, estruturalmente, eu quero dizer. Mas mudamos a cara da física totalmente no século XX. Essa figura que eu estou mostrando para vocês aqui é uma fotografia colorizada, né? Na verdade ela é uma fotografia em preto e branco. Quem aqui gosta bastante de física deve reconhecer vários rostos importantes. Esse aqui é um congresso patrocinado por um desses milionários, né, assim como foi o Nobel, né, o Solvay, que patrocinou o congresso, vários congressos, essa aqui é a foto do quinto congresso, depois houve outros, para discutir aspectos de fronteira na física. E essa foto aqui é muito histórica porque tem 29 pessoas participando do congresso e dessas 17 receberam o prêmio Nobel em física. Impressionante, né? Então tem vários rostos conhecidos aqui, com certeza quem gosta de física vai reconhecer vários deles, né? Você vê bem no centro da foto, né, um rosto aqui que mesmo quem não gosta muito de física conhece, que é o Einstein. Depois aí tem o dos pais da mecânica quântica, né, você vê De Broglie, Paul Dirac, vê Bohr, vê Schrodinger, vê vários nomes da mecânica quântica e nomes de pré-mecânica quântica, como por exemplo da Madame Curie, que foi a pessoa que começou o estudo da radioatividade, junto com outras pessoas, mas uma figura central no estudo da radioatividade, que são estudos pré-mecânica quântica. Se não tivesse acontecido esses estudos, a gente não teria chegado à mecânica quântica nessa época. Esse congresso aconteceu em 1927. E essa data, ela é muito relevante historicamente. Vocês já vão ver porquê. A década de 20 é uma encruzilhada na história da física. Houve uma mudança, uma virada radical na história da física por vários aspectos, tá? E é isso que eu quero colocar aqui pra vocês. E a história da cosmologia praticamente começa também nessa década, tá? A gente quando resume a história da física, a gente costuma trazer alguns nomes importantes, tá? Sempre uma simplificação. A física não é feita por uma, duas ou três pessoas. A física, ela é desenvolvida por uma série de pessoas. Isso é muito bem conhecido em filosofia da ciência. A gente sabe que o desenvolvimento do conhecimento é um processo longo, demorado, né? Às vezes há umas explosões de conhecimento, como aconteceu no século XX, pra física. Mas mesmo assim é um desenvolver, né? Mas pra poder ser didático, pra poder destacar um ponto ou outro relevante, quando a gente fala de história da física, a gente acaba, inevitavelmente, trazendo alguns nomes importantes. E eu quero trazer pra vocês três nomes importantes nessa questão do século XX ter sido o século da física. Embora um deles não tenha desenvolvido física no século XX, mas pavimentou o terreno pra que pudesse acontecer no século XX. Então, o primeiro nome aqui, né, da esquerda pra direita, é o Maxwell, esse carinha aqui, que é um físico do século XIX, na verdade, segunda metade do século XIX, e que fundamentou duas teorias essenciais pra física moderna. Primeiro, o eletromagnetismo. Que, digamos assim, ele terminou de lançar as bases para o que seria, na física moderna, toda a teoria de Campos. Sem o eletromagnetismo, a gente não teria a noção de Campos tão bem formalizada matematicamente. O Maxwell, ele unificou a teoria da eletricidade com a teoria do magnetismo, numa teoria só, unificação, a teoria eletromagnética, criando, fundamentando matematicamente a ideia de Campos do Faraday. Então, ele fez duas abordagens essenciais aqui, que é, como eu disse pra vocês, unificar duas teorias numa só, pegar a eletricidade e o magnetismo e criar o eletromagnetismo, e dar a base matemática para a teoria de Campos, que depois é fundamental em toda a física. O Maxwell permitiu que a gente entendesse a luz. E agora, só fazendo um parênteses, na astrofísica, entender a luz é tudo o que a gente tem, né? A gente precisa entender a luz na astrofísica. Praticamente todas as medições que a gente faz em astrofísica vêm da luz. Há exceções, especialmente agora, né? Ondas gravitacionais, algumas partículas, etc. Mas 99% ou mais do conhecimento astrofísico vem da luz. Se não fosse o Maxwell, a gente não poderia aprofundar em diversas teorias astrofísicas, tá? Depois, do lado do Maxwell aqui, vocês veem um outro sujeito super importante, que é o Planck, Max Planck. O Max Planck já é um físico da virada do século XIX para o século XX. Como eu disse, estavam preparando o terreno, né? Então o Max Planck, no ano de 1900, lançou a ideia seminal do quântum de energia para explicar a radiação do corpo negro, tá? Aliás, a radiação do corpo negro era um problema de mecânica estatística e de eletromagnetismo que só pôde ser tratado por causa do Maxwell. Porque além de trabalhar com eletromagnetismo, o Maxwell deu também contribuições fundamentais, seminais, que a gente diz. Ou seja, aquelas que de onde surgiram as outras ideias numa área da física que se chama mecânica estatística, que é uma espécie de evolução da termodinâmica, tá? Então o Planck era um físico que trabalhava com mecânica estatística, desenvolvendo uma série de ideias de mecânica estatística, né? Com base nos trabalhos do Maxwell e de outros. ele lançou a ideia do quântum de energia, que foi o pontapé para a mecânica quântica. Uma teoria super necessária para a cosmologia hoje, atual, tá? E depois, bem na direita aqui, tem o famoso Einstein, né? Como eu disse, todo mundo conhece. O Einstein é um sujeito com uma cabeça, assim, fora do normal mesmo, né? Ele trabalhou nas ideias desses outros dois. Então o Einstein foi muito impactado com as ideias de campo e o formalismo de campo do Maxwell, mas também foi muito impactado pelas ideias da mecânica quântica, do Planck, tá? O Einstein, de 1905 a 1915, bem dizer, 10 anos, mais ou menos, tá? Isso, de novo, é um traçado aproximado, porque nada é tão preciso quando se fala de história, mas a gente pode trabalhar com essas ideias. de 1905 a 1915, o Einstein desenvolveu a teoria da relatividade especial e geral, onde ele reformulou a mecânica de Newton completamente. Então, ultrapassando o Newton, tá? Todas essas ideias aqui deixaram, né, para trás o que a gente chama hoje de física clássica, lançando as bases para o que a gente chama de física moderna. E isso é fundamental para a astrofísica e para a cosmologia, que a gente vai entender daqui a pouco. Então, foi muito importante o trabalho do Einstein na teoria da relatividade geral, que é uma nova teoria de gravitação, que ao contrário, né, em elementos gerais, ao contrário da ideia de Newton de ter um espaço e um tempo fixo, uma espécie de palco onde se desenvolvem os fenômenos físicos, o Einstein disse que nem o espaço e nem o tempo são entes fixos, mas são entes maleáveis. Ele viu o espaço como um ente dobrável, maleável, e o tempo também. E quem que faz o espaço e o tempo se dobrar, serem maleáveis? A massa e a velocidade. Conforme eu me desloco no espaço-tempo, ele que lançou essa ideia de tecido espaço-tempo, o espaço e o tempo se deformam, seja o tempo correndo com fluxos diferentes por causa da minha velocidade ou por causa da massa, presença de gravidade. Então, houve uma verdadeira revolução em toda a física. Os físicos, depois de 1920, tinham uma visão completamente diferente dos fenômenos do universo. e isso, inevitavelmente, ia trazer consequências para a astrofísica. Agora, já indo um pouco para a nossa área, para a área da cosmologia, para a área da astrofísica, há uma outra revolução que corria em paralelo e que não era uma revolução da física, mas uma revolução da astrofísica. No final do século XIX, começo do século XX, os astrofísicos conseguiram registrar as imagens dos seus grandes telescópios em imagens fotográficas. Então, aqui você está vendo a foto de um telescópio, talvez um dos telescópios mais importantes na história da astrofísica, que é o telescópio de 100 polegadas, ou seja, 2 metros e meio, do Mount Wilson. O Hubble, que é esse carinha que está na foto aí, um astrofísico super importante, quem gosta de física e astrofísica com certeza conhece o Hubble, né? Ao menos conhece pelo nome do satélite espacial Hubble, né? Em homenagem a ele. O Hubble trabalhou praticamente a vida inteira nesse observatório de Mount Wilson e trabalhou muito com esse telescópio aí de 100 polegadas. Nesse telescópio de 100 polegadas, ele verificou a expansão do universo. Embora ele não acreditasse que o universo estava se expandindo, mas ele verificou que a maioria das galáxias se afastavam da gente num fenômeno de afastamento das galáxias, tá? Ele verificou isso, já tinha sido conhecido por outros astrofísicos, mas o Hubble obteve medidas mais precisas. E isso é importante, essa palavra é importante, precisão. Nessa época, o Hubble fez essas medidas, década de 20. Nessa época, com o desenvolvimento de equipamentos fotográficos para telescópios, acoplar uma câmera fotográfica no telescópio não é algo trivial, então com o desenvolvimento de sistemas fotográficos para telescópios, os astrônomos passaram de registrar o que eles viam no papel, com desenhos e com descrições, para chapas fotográficas. Essas chapas fotográficas permitiam medir com grande precisão a forma, o brilho e diversas outras propriedades das estrelas. Permitiram fazer espectroscopia, que é algo que começou a vir forte justamente nessa época. Então a espectroscopia é a gente pegar a luz de um objeto e dividir ela em várias cores, a luz pode ser dividida em várias cores, e através dessa divisão, das características dessa divisão, estender a propriedade desse objeto. Posso, por exemplo, medir a velocidade do objeto. Outra coisa que a gente consegue, quando a gente acopla uma câmera fotográfica boa num telescópio bom, a gente consegue imagens de objetos que só com o olho eu não consigo enxergar, mesmo no telescópio. Porque quando eu olho num telescópio com o meu olho, eu vou captar a luz que entra só por um instante muito rápido de tempo. Então eu não consigo ver objetos muito apagados. Mas a câmera fotográfica, a gente coloca o filme da câmera fotográfica e abre o obturador. E ela fica captando luz por um segundo, dois segundos, dez, vinte, trinta, um minuto ou mais, depende das características do telescópio e da câmera fotográfica. Isso significa, na prática, que eu consigo ver objetos que só com o meu olho eu não consigo. Então mesmo que eu tenha um telescópio de 100 polegadas, que é enorme, tem coisas que eu não vou ver com o olho, colocando o olho no telescópio. Mas eu vou ver com a chapa fotográfica. Isso abriu as portas da astrofísica de precisão. E é muito importante que isso tenha acontecido simultaneamente com a revolução da física. Então o que acontece é que quando a gente entrou na década de 30, nós tínhamos uma visão inteiramente nova do universo. Inteiramente nova. E eu trouxe aqui para vocês, e para ilustrar isso, essa fotografia aqui, que é uma fotografia fantástica. Vamos dar uma olhada no que está aparecendo nessa fotografia. Primeiro, a gente percebe que há vários objetos de fundo nessa fotografia. Você vê esses objetos, são objetos extensos. Não são objetos pontuais, como as estrelas, que eu vejo só como um pontinho. Mas objetos extensos. São galáxias que estão aparecendo nessa fotografia. Ilhas onde há bilhões de outras estrelas. E há diversas galáxias. Galáxias azulzinhas, galáxias amarelas, galáxias bem achatadinhas, galáxias redondinhas, galáxias grandes, galáxias pequenas, galáxias que têm formatos regulares e formatos irregulares. Então, ao entrar na década de 30, isso é importante, ao entrar na década de 30 do século passado, há quase 100 anos atrás, os físicos e os astrofísicos compreenderam que o universo era muito, mas muito maior do que até então eles acreditavam, e também muito mais antigo do que até então eles acreditavam. Então, a gente começou a entender verdadeiramente quais eram as dimensões do universo. Até então, os astrofísicos acreditavam, alguns astrofísicos acreditavam, até então eu digo, 5 anos antes disso, 10 anos antes disso, alguns astrofísicos acreditavam que o universo não devia ter mais do que algumas centenas de milhares de anos-luz de tamanho. Isso era muito grande já. Depois disso, os astrofísicos começaram a entender que o universo era muito maior que isso. As escalas de tamanho não eram de centenas de milhares, mas de centenas de milhões, talvez milhões de milhões de anos-luz, que é o que a gente sabe hoje, que o universo, acho que a gente pode observar, ele tem 96 bilhões de anos-luz de tamanho. É muito, muito maior do que então, até então se pensava. E mais antigo também, tá? O universo, hoje, a gente sabe que tem quase 14 bilhões de anos. Então, naquela época, foi se descobrindo isso. Você vê nessa foto uma outra coisa muito interessante. Você vê um anel, né? É impossível não chamar atenção. Isso aqui é verdadeiro, tá? Não é um efeito da fotografia. Esse anel aqui se chama Anel de Einstein. O que acontece é que aqui no centro dessa imagem, há uma série de galáxias com massa muito grande. Lá atrás, atrás dessas galáxias, pensa lá no fundo delas, tem outras galáxias. A luz dessas outras galáxias, ela vem e é desviada pela gravidade, formando um anel em volta dessas galáxias aqui. Isso aqui é uma lente gravitacional. Isso se chama Anel de Einstein. E isso foi previsto pela teoria da relatividade geral do Einstein na década de 20. Então, a gente passou a ter uma... Não é exagero eu dizer isso, tá? De novo, eu não tô sendo propagandista. É porque foi assim mesmo. Nós tivemos uma visão inteiramente nova do universo a partir da década de 30, do século passado. E aí entra a cosmologia. A cosmologia, a gente bem pode dizer, que nasceu nessa época. Final dos anos 20, começo da década de 30. Eu diria que a cosmologia nasceu propriamente ali, tá? É difícil precisar uma data, mas a gente poderia facilmente dizer 1930 como referência. Mas o ano de 1927 é mais importante nesse sentido, tá? Em 1927, um padre belga, que é o Georges Lemaitre, tá? O Georges Lemaitre, ele era formado em matemática, ele tinha doutorado em matemática, mas se interessava por física e astrofísica. E ele foi estudar com o que, na minha opinião, né? Porque essas coisas são sempre muito pessoais, né? O que, na minha opinião, é o maior de todos os astrofísicos de todos os tempos, que é o Arthur Eddington, que é um professor de astrofísica em Cambridge, tá? O Eddington, um desses sujeitos com uma mente brilhante, que a gente fica espantado, né? O Lemaitre, era novo, foi estudar, ser aluno de doutorado do Eddington. O Eddington colocou o Lemaitre, como ele tinha essa formação matemática, em contato com a teoria da relatividade geral do Einstein, que tinha sido lançada em 1915, 1917, né? Algumas publicações do Einstein. Então ele colocou, ele viu no Lemaitre, olha, esse rapaz é matemático, tem uma cabeça extraordinária, eu vou colocar ele para estudar a teoria da relatividade geral do Einstein, que é uma coisa muito nova, né? Tem aí nem 10 anos, tá? E o Lemaitre começou a estudar, ela não tinha nem 10 anos direito, mas o Eddington era um grande entusiasta da teoria da relatividade geral. Aliás, em parênteses aqui, foi ele quem promoveu a primeira evidência experimental de uma lente gravitacional, né? Mandando astrônomos, inclusive, para Sobral no Brasil, tá? Essa é uma outra história que a gente pode depois aí conversar um pouquinho, mas não quero abrir muitos parênteses. Mas o orientador de doutorado do Lemaitre, o Eddington, era um sujeito brilhante que via na relatividade geral uma teoria com grande potencial, ao contrário do que muitos outros físicos, tá? Então o Lemaitre, trabalhando com a teoria da relatividade geral do Einstein, teve contato com outros físicos americanos, e ele viajou para os Estados Unidos para trabalhar com outros físicos importantes americanos. E ele ficou, né, desenvolvendo a ideia da relatividade geral aplicada para o universo como um todo. Então ele fundou, né, junto com outras pessoas, ninguém nunca faz essas coisas sozinho, é óbvio, ele fundou a cosmologia moderna. Porque ele pegou uma teoria de gravitação, e pegou teorias físicas, e tentou escrever como o universo como um todo se comporta, tá? Então a ideia é a seguinte, eu tenho uma distribuição muito grande de galáxias, e essas galáxias se distribuem pelo universo, como que esse sistema evolui com o tempo, como que esse sistema se desenvolve, né? Essa era a pesquisa de doutorado do Lemaitre. Ele encontrou que o universo, essa era a solução que ele encontrou, é que o universo não podia estar parado, o universo não podia ser estático, porque como a gravidade é uma força atrativa, um universo estático, ele só pode ser estático por um instante. Vamos pensar numa bolinha. Se eu jogo uma bola para cima, ela sobe, para numa certa altura, e cai. Então o que acontece é que a gravidade está continuamente puxando a bolinha. Eu jogo, a velocidade está para cima, mas a gravidade está puxando, ela diminui de velocidade, para, e volta a cair. A mesma coisa é para o universo. Se a gravidade é sempre atrativa, e puxa tudo para o centro ali, então o que acontece é o seguinte, o universo só pode ser estático por um instante. Ou ele está expandindo, a bolinha subindo, ou ele está contraindo, a bolinha descendo. Essas são as soluções que o Lemaitre encontrou. E o Lemaitre então pensou, bom, eu vou tentar usar os dados de astrofísica que a gente tem, para estimar se o universo está expandindo, etc., ou encolhendo, o que está acontecendo. Então ele se voltou para os astrofísicos, e aí encontrou os dados de um astrofísico americano, o Slyther, que tinha visto que todas as galáxias, ou a maioria das galáxias, parecia estar se afastando da gente. Então o Lemaitre pensou, se todas as galáxias estão se afastando da gente, significa que o universo está expandindo. Eu encontrei várias soluções para o universo, uma delas é o universo em expansão, bolinha subindo, né? Então o universo está se expandindo. O Lemaitre apresentou isso para o Einstein, o Einstein não gostou disso, porque o Einstein acreditava que o universo era estático, tem uma série de detalhes importantes, históricos, mas eu não quero entrar nesse nível de detalhe agora, tá? Eu quero dar uma passada geral na cosmologia. Se eu detalhar demais, a gente não chega lá. Então eu deixo como referência outros vídeos aí que eu tenho no curso, você pode dar uma olhada, tá? Conclusão da história. O Lemaitre previu a expansão do universo e batia com os dados do Slyther. Em 1929, dois anos depois, o Hubble, observando mais precisão, confirmou também essas informações, e desde então a gente sabe que o universo está se expandindo, tá? Aí eu trago aqui as informações de um comentário, né? De um cosmólogo muito importante, ele é sul-africano, George Ellis, tá? Professor da Universidade do Cabo, e ele comenta o seguinte, num artigo que está referenciado aqui, se eu não me engano é o 10, tá? No final dessa apresentação, que eu posso compartilhar com vocês, tem todas as referências. Ele comenta que a cosmologia, ela teve duas fases principais. No começo, na época do Lemaitre, do Einstein, década de 30, ela era vista pelos físicos quase como uma filosofia, porque eles não acreditavam que você pudesse realmente comparar aquelas ideias que eram para o universo como um todo com as ideias da física, da mecânica quântica que estava sendo desenvolvida naquela época, que eram problemas de laboratório aqui da Terra. Eles pensavam, sem, e isso não está errado, pensavam o seguinte, a teoria da relatividade geral é para escalas de tamanho, de tempo e de energia muito maiores do que as escalas que a gente trabalha aqui na Terra. Então a cosmologia é interessante, ela tem alguns dados de astrofísica ali, velocidade das galáxias, distância, mas não passa de uma espécie de filosofia do cosmos, né? Sem falar isso de modo depreciativo, né? Não é isso. É que não tinha conexão com a física que estava bombando, digamos assim, naquela época que era a mecânica quântica, e o começando a física nuclear. Tá? A situação mudou de figura mais ou menos na década de 50, 40, 50, 60, com os trabalhos de um físico muito importante, que é o Gamow, tá? E a ideia de Big Bang quente. A ideia de Big Bang quente, na verdade, foi uma ideia do Lemaitre em 1931. Olhando os trabalhos da mecânica quântica, os trabalhos do Millikan sobre as partículas cósmicas e outras ideias, o Lemaitre teve a seguinte ideia. O universo deveria ter sido, em algum momento, já que ele está expandindo, o universo deveria, em algum momento, ter sido um objeto muito quente e denso, como se fosse um núcleo atômico. E esse núcleo se partiu num processo radioativo, aí lembra a Madame Currie, trabalhando com as ideias de radioatividade, que alimentavam a mecânica quântica. Esse núcleo se partiu, radioatividade, quebrando-se em várias partículas. As provas dessas partículas são os raios cósmicos, que a gente detecta, etc. E ele deu a ideia de universo primordial muito quente. E ele publicou um artigo na Nature, em 1931, descrevendo essas ideias. Mas não levou muito adiante. O Ganhoff, e depois outros físicos que trabalharam no modelo de expansão do Lemaitre e tudo, eles desenvolveram bem mais essas ideias e tiveram a noção de que, na verdade, não era um ovo primordial cósmico, não era um núcleo atômico gigantesco, mas o universo é como um tecido. E ele estava todo encolhido no começo, recolhido no tecido elástico, e ele era muito quente e muito denso. E deu origem a uma expansão que hoje tem o universo como tem. Se ele era muito quente e muito denso, deveriam acontecer, naquele universo, quente e denso, fenômenos de física de partículas e física nuclear. em especial deveriam se formar átomos nesse universo. Porque eu tinha muitas partículas viajando em alta velocidade, formando átomos. Deveria ter deixado um registro de luz desse processo, porque toda vez que eu tenho processos atômicos e nucleares, são geradas muitas ondas luminosas, etc. Então, eles previram que deveria ter esses fenômenos e eles deveriam deixar uma assinatura no céu. E isso foi a radiação cósmica de fundo, que eu estou abreviando aqui como CMB, e a nucleossíntese primordial, ou seja, a síntese dos primeiros elementos atômicos. Isso foi detectado realmente logo em seguida. E eu vou falar daqui a pouquinho disso. Então, por isso que o Ellis diz que o mais importante progresso em cosmologia científica, a gente poderia chamar cosmologia moderna, que ele usou o termo científico, no século passado foi o desenvolvimento entre a cosmologia e outras áreas da física. Os físicos que achavam que a cosmologia não tinha conexão com a física de laboratório deles, por causa que trabalhava com relatividade geral, passaram a ver nesses processos do Big Bang quente, lá do começo, primordiais, um laboratório de física. Como eles tinham ali, tá? E muitas coisas que se descobriu de mecânica quântica poderiam estar conectadas à ideia de Big Bang, tá? Então a cosmologia ganhou muito respeito. Eu coloquei aqui que ela atingiu seus anos de glória, tá? Ela atingiu seus anos de glória na década de 50 em diante, quando essas conexões foram mais trabalhadas. O que eu tenho como consequência, por exemplo, de uma relação nuclear que aconteceu no começo do universo e gerou as partículas? Bom, eu posso, por exemplo, prever, né? O Gamow e outros fizeram isso, né? Prever quantos átomos de hidrogênio devem ter surgido, quantos de hélio, a fração primordial, né? E eu posso pegar dados de astrofísica e estudar nebulosas para ver se bate essas coisas. E bate. Eu posso prever que foram geradas radiações nesse processo, né? Luz, por causa de todas essas reações. E essa luz deve estar espalhada pelo universo até hoje. E deve ser uma radiação que permeia todo o universo. Radiação cósmica de fundo. Bate. Tá aí, tá? A gente pode prever uma série de outras medidas. Todas elas, então, conectando física do mundo aqui, da Terra, mecânica quântica, mundo pequeno, com cosmologia. Então, a conexão não foi via relatividade geral, necessariamente, mas foi via a relatividade geral, porque ela prevê o universo iniciando quente e as propriedades ali. Pra comprovar o que eu tô dizendo pra vocês, que houve essa mudança de perspectiva, não sou eu que tô dizendo, na verdade, o George Ellis, né? Eu fiz um exercício interessante. Eu fui na página do Nobel e peguei todos os prêmios, e fui olhando todos os prêmios Nobel que foram já dados, tá? Na física. Só na física. E eu selecionei os prêmios Nobel por trabalhos em cosmologia pura. Só cosmologia, tá? Porque tem vários prêmios Nobel pra astrofísica. Se você pega a lista do Nobel, você é interessante. Até a metade, por exemplo, que corresponde ali a 1960, é praticamente tudo mecânica quântica e coisas derivadas em mecânica quântica. A partir dali, começam a vir outros temas, astrofísica e cosmologia, que interessa pra gente. Então, olha só, vamos fazer um termômetro através do prêmio Nobel prêmios Nobel de física dados para trabalhos de cosmologia. O primeiro foi em 1978, que foi o Penzias e o Wilson, dois físicos que trabalhavam no Bell Laboratories e detectaram a radiação cósmica de fundo com umas antenonas de rádio enormes ali, tá? Foi o primeiro prêmio Nobel de física e ele é muito relevante pra cosmologia porque ele premiou o trabalho que fez essa conexão física quântica com cosmologia, que é a detecção da radiação cósmica de fundo. Logo em seguida, pra quem nunca tinha ganhado nada, a cosmologia estava lá desde a década de 30, tá? Então, aqui, quase 50 anos depois ganhou o primeiro prêmio. Pra quem nunca tinha ganhado nada, cinco anos depois, é premiado um segundo trabalho, né? Eu premii esse físico, Fowler, né? Por trabalhos na nucleossíntese primordial, ou seja, prever, né? Como que aquele Big Bang quente dava origem a elementos químicos, aos átomos. Então, dá pra dizer tranquilamente que se premiou os trabalhos que faziam essa conexão, tá? Depois passou um bom tempo aqui sem prêmios pra cosmologia, tá? Em 2006 foi lançado um satélite que se chama COBE, tá? Esse COBE, ele fez um mapeamento muito preciso da radiação cósmica de fundo e premiaram os dois cientistas que eram líderes dos grupos, né? Que detectaram, que fizeram essa medida com o COBE, tá? É um reconhecimento de novo a radiação cósmica de fundo, mas é um reconhecimento mais importante agora, porque a gente não descobriu só que ela existia, a gente entendeu a forma, os detalhes dela, isso trouxe muito informação física. Depois, em 2011, olha só, foi dado um prêmio pra um trabalho, né, feito por vários grupos aqui, que determinaram que o universo estava sofrendo uma expansão acelerada, então se sabia que o universo expandia, mas não se sabia que ela era acelerada. Em 2011, estudando supernovas do tipo 1A, esses astrofísicos determinaram isso, um trabalho pra cosmologia, premiando agora sim a expansão do universo, algo que se sabia desde 1927, pelo menos, se você for colocar como referência o trabalho do Le Maître, ou 1929, se for o Hubble, mas de qualquer forma, 70 anos depois, então muito tempo depois. E depois, agora bem recentemente, pouquinho antes da pandemia, porque o prêmio Nobel é divulgado em outubro, pouquinho antes da pandemia, foi dado um novo prêmio Nobel à cosmologia ao Piblis, que é um cosmólogo teórico, e que, eu tenho o livro aqui, o Piblis é uma espécie de pai da cosmologia moderna, eu tenho esse livro dele aqui, olha, que é Princípios da Cosmologia Física, esse aqui é um livro que condensa vários trabalhos dele, então foi dado o prêmio Nobel pro Piblis em 2019, por toda a carreira dele, só que não é a carreira só dele que é premiada, é um reconhecimento a toda a comunidade de cosmologia, de que a cosmologia é realmente importante, conta também parte dessa história pra gente quem não ganhou o prêmio Nobel, tá? Então, por exemplo, Einstein nunca ganhou o Nobel pela relatividade geral, ele ganhou pelo efeito fotoelétrico em 1921, mas não pela relatividade geral, que é uma teoria muito importante pra cosmologia, então por quê? Porque o Einstein, até a morte dele em 1955, não foi realmente reconhecido o trabalho dele nesse âmbito como um trabalho da física, etc. Nem o Hubble e nem o Lemaitre ganharam o Nobel, tá? Pelos seus trabalhos, e nem o Gamow, tá? Então, também conta que essas pessoas todas aqui morreram antes, né? Conta que o trabalho deles ainda não estava sendo bem aceito mesmo. O que que, como uma espécie de resumo, assim, da cosmologia, na sua glória, o seu sucesso todo nos trouxe hoje? A gente tem o que a gente chama de modelo Lambda-CDM, que é o modelo básico, o modelo padrão da cosmologia, tá? O modelo Lambda-CDM, ele é um modelo que prevê que o universo teve um início bem quente, há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás, nesse período, em seguida, aconteceu a bariogênese, formação dos prótons, dos nêutrons, outras partículas fundamentais, e um pouco depois a nucleogênese, que é essas partículas se juntarem e formarem átomos, são duas coisas diferentes, depois, em seguida, elas liberaram a radiação cósmica de fundo, que você vê aqui como essa partezinha colorida, e em seguida se formaram estruturas, tá? O modelo Lambda-CDM, ele se baseia em algumas premissas, que eu vou discutir daqui a pouquinho com vocês. Primeira, que existe matéria escura no universo, tá? Depois que o universo expande aceleradamente por causa de uma energia escura. Mas ele não é um modelo só teórico, ele é um modelo muito observacional, ele está firmemente calcado, fundamentado, em observações de galáxias e de estrelas próximas e muito distantes de nós também, tá? E também está, de certa forma, calcado, fundamentado, em simulações numéricas, muito precisas de todo o universo, onde a gente bota toda a física que a gente conhece para tentar simular o universo. e a gente simula o universo no computador, mede uma série de propriedades e compara com o que a gente observa com os telescópios e as coisas batem, tá? Isso é um modelo cosmológico hoje. Por que que eu digo que a cosmologia está em crise? Porque esse modelo Lambda-CDM, ele assume várias coisas muito complicadas. Por exemplo, ele assume a matéria escura. Matéria escura é um problemão para a física desde a década de 30. Você está vendo aí na foto o Fritz Zwick. O Fritz Zwick descobriu a existência de matéria escura em 1933. Até hoje a gente não sabe o que é essa matéria escura. No modelo Lambda-CDM da cosmologia, ela representa 27% da composição do universo. Eu não vou entrar em detalhes como é que ele fez essa descoberta, porque daí já vamos entrar em problemas de astrofísica aqui, tá? Mas, de novo, deixo como referência os cursos lá. Lá eu explico tudo detalhadamente. Mas é um problemão você ter um modelo de sucesso cosmológico onde 27% da componente desse modelo, digamos assim, é algo desconhecido. É um problema, né? E esse desconhecido tem quase 100 anos. Foi em 1933 que ele descobriu. Depois, esse modelo do Big Bang, ele tem sérios problemas no começo do universo, tá? Ele não explica algumas coisas antes do período de nucleogênese, bariogênese, da bariogênese, da nucleossíntese primordial e do CMB. Lá no comecinho do universo, ele tem alguns problemas. Em especial, ele tem um problema do horizonte causal. É uma coisa mais ou menos assim. Se a gente observa o céu, a gente vê que o céu, os objetos como se distribuem no céu, eles são muito parecidos. Uma região aqui de outra região oposta, para o outro lado. Então, se eu meço as galáxias nessa direção, tem propriedades muito parecidas com as galáxias da outra direção. Quando a gente coloca, tenta ver na relatividade geral, se essas regiões estavam próximas quando o universo é pequeno, a gente descobre que não. Que quando o universo era pequenininho, as regiões que estavam próximas são regiões que hoje, no céu, aparecem separadas por mais ou menos dois graus. Dois graus é um pouquinho o tamanho do meu dedo. Meu dedo tem um grau. Se eu apontar o meu dedo para o céu, ele vai ter um grau projetado no céu. Dois dedos. Então, se você esticar o braço e apontar para o céu e olhar um ponto do céu e outro, pontos separados por dois graus estiveram em contato causal no começo do universo. Ou seja, se a luz tivesse saído desse ponto, ela teria chegado a esse ponto aqui antes da gente estar vendo essas estruturas formadas, está vendo a radiação cósmica de fundo para ser mais preciso. E como é que o universo pode ser todo tão parecido? Isso chama problema de horizonte. Então, é um problemão que o Big Bang não responde. Outro problema é que na teoria da relatividade geral, o universo pode ter várias curvaturas, várias geometrias, pode ter várias. Mas quando a gente mede, a gente percebe que ele é plano. O plano é um caso especial, um caso particular, uma curvatura zero. dentre todas as curvaturas negativas ou positivas que ele poderia ter, ele tem exatamente a zero. Isso parece um milagre. Parece um milagre e não faz sentido dentro da física. Então, na década de 80, vários astrofíos, vários físicos, mas em especial esses três aqui, o Guth, o Lind e o Alexei, eles propuseram a ideia de inflação cosmológica, que o universo teria se expandido muito rápido, muito rápido inicialmente, depois seguido uma expansão normal. Nesse processo de expansão muito rápida, a gente consegue entender porque todo o universo estaria em contato no começo. Estava tudo conectado, de repente expandiu. E a gente observa hoje, esse universo expandido, então eles não estão mais em contato. Rapidamente é isso aí. O problema é da planicidade também. Um universo curvo que expande muito rápido, quando a gente dá um zoom, fica plano. Então, pensando em uma bola pequenininha, eu vejo bem a curvatura dela. Se ela crescer e ficar do tamanho da Terra, ela parece plana, tanto que tem gente que acha que a Terra é plana, por causa disso. Então, eles propuseram a ideia da inflação cósmica. O problema da inflação cósmica é que ela, supostamente, no começo, ela fazia uma conexão entre teoria de campos e cosmologia. Mas isso era uma promessa em 1980. Nós já estamos em 2021 e isso ainda não se concretizou. Tem 40 anos que a promessa não foi cumprida. Então, a gente está aí há 40 anos andando nesse deserto cosmológico. Muitas pessoas já começam a criticar essas ideias. Para quem é fluente em inglês, a Sabine é uma física que tem um canal espetacular no YouTube, só que ela fala só em inglês. Se você é fluente em inglês, procura pelo canal da Sabine no YouTube. Ela escreveu esse livro Perdidos na Matemática. Ela é muito didática e ela explica muito bem os problemas de física e tal. E ela faz uma série de críticas à inflação, à teoria inflacionária. Ela prevê, ela acha que é uma física que não se fundamenta, é uma física que não pode ser fundamentada no conhecimento que a gente tem hoje. Ela se fundamenta em muitas hipóteses que não são testadas ou não são nem testáveis. e que não são testadas em outros cenários da física. A teoria inflacionária só funciona para a cosmologia. Então voltando lá aos problemas que a cosmologia tinha no começo para se firmar como uma teoria física. Os físicos não acreditavam na cosmologia direito quando ela era só um problema de relatividade geral que não podia ser testado no laboratório da Terra. Eles passaram a respeitar a cosmologia quando ela fez essa conexão com a física de partículas e atômica podendo ser testada aqui. Então a gente voltou para o mesmo problema. A teoria inflacionária ainda também não pode ser testada. Então vira uma especulação mas uma especulação pior ainda na visão da Sabine do George Ellis e de outras pessoas. Ela acha ainda que a ela comenta que a teoria inflacionária é motivada por problemas que não são problemas de verdade. Ela fala por exemplo tá bom o universo plano é um caso especial mas por que que ele não pode simplesmente ser plano? por que que a gente precisa explicar essa planicidade? Então pode acontecer dele ter simplesmente ser plano e eu não precisar de uma teoria inflacionária para justificar isso. O problema do horizonte ela diz o problema do horizonte é que a gente olha para um lado e olha para o outro e eles são muito parecidos e a gente assume que o universo começou completamente bagunçado no caos então não deveria haver essa similaridade a menos que alguém no começo tivesse homogeneizado ela diz olha mas por que que a gente precisa assumir que o universo começou nessa forma caótica? Por que que a gente não pode simplesmente dizer que um universo homogêneo que começa homogêneo é muito mais simples do que um universo que começa todo desordenado? É uma proposta e ela acha que precisa ser desenvolvida trabalhos nessa área depois o modelo Lambda CDM é um modelo que sofreu uma grande revolução no comecinho do século XXI agora dos anos 2000 os astrofísicos descobriram a expansão acelerada do universo como eu disse isso aqui rendeu um prêmio Nobel em 2011 a expansão acelerada esse aqui é o gráfico do trabalho deles que acabou virando o prêmio Nobel a expansão acelerada ela depende de que o universo tenha uma grandeza chamada energia escura e ela representa 68% do conteúdo do universo o que é a energia escura? Simplificadamente é uma espécie de antigravidade então se a gravidade puxa o universo contra a expansão dele a energia escura empurra fazendo o universo expandir mais e aceleradamente ela é uma pressão negativa que os físicos dizem pressão positiva e pressão negativa então ela empurra o universo para fora fazendo ele expandir aceleradamente todo modelo Lambda CDM depende disso o nome do modelo Lambda CDM carrega já no nome dele as duas grandes incógnitas Lambda se refere a energia escura que representa 68% do universo da componente do universo CDM é abreviação para Cold Dark Matter ou seja matéria escura gelada fria então se você pensar o modelo que explica o universo hoje ele está baseado em 68% de energia escura e 27% de matéria escura 68% mais 27% isso vai dar quanto? vai dar praticamente 100% então ele está praticamente todo calcado em ignorância em conhecimento que a gente não tem sobre o universo a gente não faz ideia do que é energia escura há uma série de previsões da física quântica e teoria de campos que dizem que a energia escura deve ser fenômenos quânticos no vácuo etc mas ela na verdade essas ideias elas não conseguem explicar de verdade o que é energia escura fazem uma série de previsões de quantidades que estão muito furadas então tem um problemão a gente para piorar hoje está vivendo um terceiro problema no modelo do Big Bang porque o modelo do Big Bang prevê que o universo está se expandindo ótimo eu posso medir a taxa de expansão no passado a taxa de expansão uma outra época e hoje e no futuro a taxa de expansão pode variar com o tempo não tem problema nenhum ela pode ser maior no passado menor hoje maior depois pode variar mas a medida da taxa de expansão hoje tem que ser igual por todo o universo e a gente está com um problema porque quando a gente mede a taxa de expansão do universo em regiões próximas da gente dá um valor quando a gente mede a taxa de expansão no universo em regiões distantes da gente dá outro valor esse problema hoje é chamado tensão de Hubble tensão de Hubble então os objetos próximos da gente são por exemplo cefeidas esses valores aqui da constante de expansão do universo estão dando valores próximos de 75 km por segundo por megaparsec valores distantes do universo são os feitos com medidas por exemplo da radiação cósmica de fundo que dão valores na ordem de 68 km por segundo por megaparsec parece que é só um problema numa constante do modelo mas não é a constante de expansão do universo determina a massa do universo está relacionada a gente calcular ela está diretamente relacionada com a idade do universo quanto maior a constante menos velho vai ser o universo e ela na verdade é o parâmetro central de toda a cosmologia ela é o coração da cosmologia então a gente está vivendo esse problema da tensão de Hubble você pode pensar ah tá vocês estão medindo com pouca precisão tem que melhorar a precisão que vocês vão acertar não é justamente o contrário a gente fez medidas tão precisas tão precisas que a gente já sabe que a barra de erro das medidas aqui olha não coincidem as incertezas de uma medida e outra não fecham mais há uma diferença estatística e a gente não sabe explicar claro que tem ideias para explicar é óbvio que tem gente escrevendo artigo nesse momento tentando explicar isso mas por enquanto é uma crise na cosmologia a gente não entende isso aqui direito por fim para encerrar já a palestra aqui eu quero deixar uma mensagem positiva para vocês parece que eu estou aqui criticando a cosmologia dizendo olha isso é tudo bobagem às vezes a gente faz uma fala dessa e as pessoas se levantam para dizer eu falei que o Big Bang estava errado que isso aí é um monte de bobagem e não sei o que e blá 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 e não é nada disso gente a gente precisa ter maturidade a teoria do Big Bang é extraordinária é incrível ela trouxe uma série de conhecimentos do universo hoje no passado e primordial e ela tem grandes descobertas isso daqui um livro dessa grossura que a gente pode dizer ganhou o prêmio Nobel em 2019 não é um compêndio de bobagens isso aqui não é um compêndio de bobagens é um compêndio de trabalhos de muita gente feitos por mais de 100 anos tem muito conhecimento do universo aqui dentro o que eu quero dizer para vocês é o que o Feynman vai dizer para vocês aqui vou mostrar um videozinho do Feynman o Feynman como vocês sabem é um físico extraordinário ganhou o prêmio Nobel pelos seus trabalhos em eletrodinâmica quântica o físico tinha uma visão ímpar do mundo tem vários livros interessantes a galera da física com certeza tem que conhecer o Feynman vamos ver o que o Feynman fala para a gente sobre a crise da cosmologia hoje deixa eu só voltar aqui maximizar você eu tenho em minha vida um número de experiências um o primeiro quando eu era um eu invento um problema para mim o sum dos poderes dos íntegres e em tentar a forma para eu desenvolve um set de números que eu não conseguia e eu descobri depois que eles foram conhecidos as o Bernoulli números e descobriu em 1739 então eu fui até 1739 quando eu era 14 e um pouco depois eu descobri algo que eu descobri que eu invento uma coisa que nós chamamos operador calcular e que foi inventado em 1890 e você eu invento coisas que mais depois e mas no momento que eu comecei que eu agora trabalhando sobre novo quando eu read sobre quantum electrodynamics e eu leí então é isso gente ou seja o que o Feynman está dizendo aqui e veja ele ganhou depois o prêmio nobel de física justamente pelos seus trabalhos em eletrodinâmica quântica então o que motivou ele foi ele está dizendo aqui ele foi ver por exemplo esse livro do Paul Dirac dizendo algumas ideias novas são necessárias aqui é isso que a gente tem hoje algumas ideias novas são necessárias aqui e talvez você seja o Feynman de hoje eu já não sou eu já sou muito velho já era pra mim foi-se já a física pra mim mas precisamos de pessoas com a mente aberta não pra trazer maluquices pra dentro da física a física ela tem todo o seu cenário tem toda uma estrutura mas pessoas de mente aberta como foi o Feynman pra tentar resolver aqueles problemas que ninguém sabia resolver que estavam lá no livro do Paul Dirac então é isso que a gente precisa e é com esse espírito que eu faço essa crítica da cosmologia hoje pra você quem sabe você seja o próximo Feynman da física aí eu vou abrir agora pra perguntas tá bom só pra indicar aqui no final tem todas as referências depois eu posso deixar o pdf da apresentação com o pessoal quem quiser pegar material aqui tá tudo aqui eu vou abrir pra perguntas e muito obrigado tem algumas perguntas eu gostaria de começar já com a primeira pergunta se o senhor quiser bom quem perguntou tem o nickname de o homem que demonstrava mas ele já esclarece meu nome é Marcos Amarante eu gostaria de saber o que a cosmologia pode esperar com o lançamento do telescópio James Webb obrigado Oi Marcos o Marcos tá meu parceiro a gente tá escrevendo um livro de cosmologia juntos então Marcos é interessante o James Webb pra quem não sabe tá sendo chamado sucessor de Hubble do telescópio espacial Hubble mas na verdade ele não é exatamente um sucessor porque o Hubble ele trabalha trabalhava ainda trabalha ainda funciona mas no ótico e no ultravioleta observando comimentos de onda mais energéticos enquanto o James Webb vai trabalhar no infravermelho observando comprimentos de ondas menos energéticos né então a gente pode esperar muita coisa com o James Webb por quê? pensa na questão da expansão do universo quando as galáxias estão se afastando da gente elas acabam aparecendo com um desvio para o vermelho ou seja a luz dela é desviada para comprimentos de onda mais vermelhos o Hubble propriamente não é um equipamento indicado para observar galáxias muito distantes nesse sentido porque elas vão ter a luz avermelhada não azulada não na direção do ultravioleta então o James Webb vai ter muito mais potencial para estudar o universo distante do que o Hubble tinha então nesse sentido a gente espera uma grande revolução no conhecimento do universo mais distante a gente vai talvez entender melhor por exemplo agora a tensão de Hubble talvez a gente tenha mais medidas distantes não entre as medidas que a gente tem para o parâmetro de Hubble emetre são da radiação cósmica de fundo e de objetos mais próximos talvez a gente tenha mais medidas de galáxias em redshifts grandes isso pode ajudar bastante a gente bom professor muito obrigado pela resposta antes da próxima pergunta eu quero deixar claro para o pessoal que está participando se inscreveu no ciclo do gamate e o nosso formulário de presença vai estar no chat a partir de agora e aqueles que participaram do ciclo e quiserem marcar sua presença por favor preenche o formulário de presença bom dando continuidade a gente pode falar sobre a pergunta do Ícaro o Ícaro pergunta professor na sua opinião qual o principal passo para o desenvolvimento da cosmologia moderna como a vemos hoje é sempre difícil responder essas coisas né Ícaro porque são muitos trabalhos muitas coisas né mas assim ó é minha opinião minha opinião é o trabalho do Lemaitre o trabalho do Lemaitre foi o o que possibilitou o trabalho do Lemaitre quando eu digo são todos os trabalhos dele em cosmologia que são vários tá o Lemaitre ele possibilitou conectar né a ideia de as observações de afastamento das galáxias com relatividade geral e depois ele foi a primeira pessoa que se debruçou sobre a mecânica quântica para tentar prever o que aconteceria no universo quente primordial tá então eu penso que ele foi é digamos assim muito profético nesse sentido de de se debruçar sobre as duas grandes teorias que estavam surgindo naquela época né que foi a relatividade geral e foi a mecânica quântica e fez isso não baseado é só em especulações teóricas olha só para para trazer a relatividade geral para a cosmologia ele olhou dados astrofísicos expansão das galáxias para falar do da mecânica quântica ele olhou para os estudos de partículas cosmológicas radiações né seja aquelas partículas que vem do espaço que o Millikan estava estudando que a Madame Currie estava estudando da radioatividade e as teorias de mecânica quântica então ele era uma pessoa que tinha uma percepção extraordinária do que estava acontecendo à sua volta e estava muito atualizado ele percebia o que acontecia na teoria em termos de relatividade geral e mecânica quântica e olhava o que acontecia no campo experimental astrofísica e física de partículas bom muito obrigado por mais uma resposta professor e vamos aqui para a nossa última pergunta que temos aqui no chat João Marcos do da e difícil falar o nome do meu amigo o João Marcos pergunta professor se o universo tem quase 14 milhões de anos como que o tamanho dele é estimado em 96 bilhões de anos luz uma vez que ele teria a velocidade de expansão superior da luz tá então nem precisamos pensar na velocidade de expansão superior à luz esses outros detalhes tá João a gente pode pensar simplesmente assim olha quando o universo tem 14 bilhões de anos isso significa que um ponto lá que a gente está observando agora na fronteira do universo ele levou 14 bilhões de anos pra luz vir daquele ponto até aqui ótimo isso aí significa levou esse tempo 14 bilhões de anos é o tempo agora esse ponto ele não tá parado uma coisa é olhar um ponto na fronteira a luz sair ele fica lá parado e a luz chega aqui esse ponto o universo está se expandindo então quando a luz saiu dele e foi vindo ele foi seguindo adiante ele foi expandindo então é essa medida corrigida que a gente dá pro tamanho do universo a gente corrige por quanto ele já expandiu desde que esse ponto saiu a luz então ele tá hoje ele está a 96 na verdade 40 desculpa eu não sei se eu falei 96 ou se o João Marcos pegou o número correto é 92 bilhões de anos luz o universo tem um raio de 46 bilhões por isso o 2 e o 6 é 46 bilhões de anos luz então hoje ele está a 46 bilhões de anos luz de nós 92 bilhões de anos luz é o diâmetro do universo então repetindo a luz saiu a 14 bilhões de anos atrás mas desde então ele se deslocou e hoje está a 42 bilhões de anos luz da gente a 42 bilhões a 43 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 bilhões a 44 bilhões